Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma seleção de perfumes que são vibrantes, alegres, aqueles perfumes que trazem uma sensação de bem-estar imediata, que são versáteis e perfeitos pra todas as situações. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você ama perfumes e tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai sempre te avisar das novidades. E eu vou começar por um perfume da Oboticário, que eu nunca tinha dado muita bola pra ele, mas quando ele chegou foi uma grata surpresa, e eu tô falando do linda Summer. O nome dele mesmo diz Summer, verão, um perfume perfeito pra dias quentes, pra todas as situações. Ele tem um combo frutado, de frutas tropicais, ele tem esse frutado bem suculento na saída, algumas flores aqui frescas, a base é uma escarada. Ele também é adoscado, mas é um adoscado na medida, pra quem é fã dos frutados, é aquela famosa salada de frutas levemente adoscada, que todo mundo que gosta de um frutado tem que conhecer, tem que experimentar. É uma fragrância que traz essa sensação energizante, que traz uma sensação de bem-estar, de conforto, que a gente merece, que a gente precisa aí pra enfrentar os dias mais quentes. Na minha pele tem um desempenho mediano, o que me agrada bastante, ele fixa uma média de umas 5 horas, ele aparece um pouquinho mais aí na primeira meia hora, nos primeiros 40 minutos, depois ele fica mais intimista, ele é um perfume mais rente à pele, mas que na minha opinião é o tipo de perfume que vale a pena ter na coleção, pra aqueles dias quentes, onde você quer algo levemente docinho, mas sem incomodar e sem incomodar as pessoas à sua volta. Então eu tinha que começar por ele. Vocês sabem que eu compro todos os meus perfumes nacionais com a Ligia, e eu deixo pra vocês na descrição do vídeo. Ela tem loja na Shopping, no Mercado Livre, então você escolhe aí a melhor plataforma pra você, e com ela é o melhor preço, o melhor atendimento. O próximo é um perfume que quando foi lançado, até falei com vocês, que é uma fragrância extremamente alegre, e eu tô falando do humor online da Natura, tem resenha aqui completinha no canal, e ele tem como protagonista a nota de pitanga, mas eu comentei com vocês na resenha, o que eu mais sinto nesse perfume, ele me traz uma sensação de goiaba, de uma goiaba levemente verdinha, e ele tem toda essa suculência na saída, sério, ele me lembra muito o cheiro de goiaba. Eu acho que essa mistura de pitanga com cassis, que tá presente aqui nesse perfume, me fez ter essa sensação de goiaba. Então, pra quem ama um frutado, vale muito a pena conhecer também, ele é energizante, revigorante, um perfume alegre, pra você se jogar em todas as situações, principalmente em dias quentes. Na minha pele tem uma performance mediana, então ele fica aí uma média de 6, 7 horas, o que eu curto bastante. Pra essa proposta leve, fresca, eu acho que ele entrega bastante desempenho, e eu tinha que comentar dele com vocês, porque é um perfume que eu gosto demais, e todas as vezes que eu penso em algo revigorante, energizante, eu lembro do humor online. Tanto o feminino, quanto o masculino, são maravilhosos. O masculino também tem essa vibe, me lembra também um pouquinho, de cheiro de goiaba. Eu gostei de ambos, e pra esse vídeo, eu trouxe o feminino, que foi um sucesso de vendas. O bom da Natura, é que de vez em quando, as fragrâncias voltam, a gente consegue matar a saudade. Esse perfume é delicioso, uma fragrância que eu amo ter na minha coleção. Trouxe também um outro frutado, bem fresquinho, que é o In Love, da Eudora. Quando eu conheci esse perfume, eu cheguei a comentar com vocês, o quanto ele me encantou, o quanto esse frescor me conquistou, porque a gente merece, né? E a gente precisa ter perfumes assim, pra enfrentar o calorão. E o que eu mais gosto nesse perfume, é que ele tem um destaque pra nota de lixia, uma mistura super interessante, entre a lixia e a framboesa. E ele tem esse frutado do começo até o final, uma floralidade, eu sinto uma mistura de flores brancas, rosadas, mas muito leves. E a base, a uma escarada levemente adocicada, aquele adocicado do segredinho Eudora, só que aqui tá de uma forma bem sutil. Ele fica com esse frutado suculento muito gostoso. É uma fragrância perfeita, pra você usar aí no seu dia a dia, pra trabalhar, pra passear. Ele tem um desempenho mediano na minha pele também, que eu gosto. Ele fixa uma média aí de umas 5 horas, entre 4 e 5 horas, então ele vai variar aí, de acordo com a temperatura, de acordo com o dia, enfim, isso varia bastante, né? Principalmente a temperatura, o dia, a nossa pele naquele dia, isso varia. Mas ele entrega um desempenho bem legal, pela sua proposta, bem fresquinha, suculenta. É um perfume, assim, que me conquistou desde a primeira borrifada, e eu acho que vale muito a pena experimentar, principalmente você que gosta da nota de lixia. Aqui eu sinto a lixia muito em destaque. É um dos perfumes da minha coleção, se não o perfume que eu mais sinto essa nota. Então, pra quem é fã e vale muito a pena ter, o In Love não podia ficar de fora de jeito nenhum. Uma fragrância que é cor de rosa, romântica e fresca, é o Love You da Avon. Esse aqui é o tradicional, o primeiro. E, gente, como eu gosto desse perfume, ele tem notas aqui que eu amo, como nota de framboesa, ele tem esse frutado da framboesa, vai evoluindo pra nota de rosa, tem também a presença de champanhe, então ele tem essa sensação mais festiva, essa sensação alegre já de saída, que é sofisticada também. É um perfume encantador, aquele que te arranca um sorriso na primeira borrifada. Tem resenha completinha aqui no canal, onde eu contei todos os detalhes, todos os destaques pra vocês. A base dele também é levemente adocicada, mas é aquele adocicado na medida, de forma alguma, passa longe de ser enjoativo. É um perfume maravilhoso, um dos meus favoritos da Avon. A Avon trouxe pra gente um perfume de muita qualidade, agora tem o Love You A Touch também, que eu já fiz resenha pra vocês, mas eu trouxe esse daqui por ele ter esse lado com a champanhe, esse lado mais borbulhante, esse lado festivo mais em destaque, que traz essa sensação revigorante também. Então vale muito a pena você experimentar, fora o custo-benefício, né, que a Avon arrasa demais. Lá na Ligia você consegue comprar por um preço super especial também. Então, assim, não tem desculpa pra não se jogar nos perfumes da Avon, porque a gente consegue preços muito interessantes, e esse aqui não podia ficar de fora. Na minha pele também tem um desempenho mediano, fixa uma média aí de umas 6 horas, o que eu gosto bastante, gruda bem na roupa, enfim. É uma fragrância que vai te trazer alegria, romantismo, sofisticação e versatilidade. Então, é um coringa pra se ter na coleção. E outro perfume que não podia ficar de fora dessa seleção, principalmente quando as pessoas me perguntam, Ju, me fala um perfume que tem cheiro de melão. Eu sempre falo do Blues Reduction, do Antônio Bandeiras, esse aqui é o feminino. E essa fragrância é uma mistura de melão, pera, ele tem uma suculência deliciosa na saída, ele passa essa sensação almiscarada, fresca. É um perfume que tem um lado floral, uma mistura de flores brancas e rosadas, mas que o principal destaque, na minha opinião, vai pra esse frutado, pra essa nota de melão, e pra essa base almiscarada, que passa uma sensação de cuidado de pessoa que acabou de se perfumar. Eu amo essa fragrância, não falo muito dele por aqui, mas hoje é o momento ideal pra poder falar de uma fragrância energizante, de uma fragrância fresca, versátil. Ele cabe pra todas as situações, e vai ser aquele aliado maravilhoso pra você encarar aí os dias quentes. Na base a gente encontra o Almiscar, ele tem também um toque do pote ali, mas trabalhado aqui de uma forma mais fresca, só pra trazer uma leve profundidade pra ele. É uma fragrância que mesmo com essa proposta fresquinha, ele fixa na minha pele de uma forma mediana, em torno de umas 4 horas e meia, até umas 5 horas. Capricha mais na roupa, pra ele fixar um pouquinho mais, pra você sentir ele por mais tempo. Mas é aquele tipo de fragrância cheirosa, fácil de agradar, fácil de presentear. Todos esses aqui que eu trouxe pra vocês, eu acho que são perfumes fáceis de agradar, e fácil de você presentear alguém especial, principalmente pra essa época do ano. Então não podia deixar de falar. E fora que, é um importado, com precinho de nacional, a gente consegue comprar em promoções aí maravilhosas, até menos que muitos perfumes nacionais. Então vale a pena você ficar atento aí. A Casa Antônio Bandeiras tem essa característica de ter esses perfumes um pouco mais acessíveis. Então vale muito a pena você experimentar, você vigiar aí promoções. E o Blue Seduction, com certeza, é aquele perfume pra você começar, sabe? Ai, quero conhecer a casa, quero um perfume, sim, que seja praticamente zero chances de eu não gostar. Esse aqui, tem um grau de agradabilidade muito alto. Além de tudo, é uma fragrância deliciosa. Eu amei trazer pra vocês essa seleção de perfumes que são frescos, que são energizantes, revigorantes, perfeitos aí pro dia esquento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você. Você conhece esses perfumes? Quais são as suas opiniões? Não conhece? Tem alguma curiosidade? Tem algum aí na listinha de desejos? Me conta também quais são os seus perfumes frescos, revigorantes. Deixa tudo nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. Vou deixar aqui mais vídeos perfumados pra vocês assistirem. Então maratona aí o canal, porque tem muito conteúdo pra vocês. E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.